Olá, galera que me acompanha aqui no Central do Futebol, aquele abraço. Hoje eu sei que tem muita gente que me acompanha lá no Comenta Léo, então manda aquele abraço também pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui junto, porque hoje a gente vai falar de Série B. E eu vou envolver um assunto que é o assunto do nosso outro canal, que é o nosso canal Comenta Léo Vascaína. Galera do Vasco me conhece muito, a gente fala muito de Vasco lá. Mas hoje, como analista, nós vamos analisar aqui uma possível Série B e vamos falar de alguns times que eu tô observando há muito tempo. Ontem, a eliminação do Grêmio para o Mirassol, pra quem me acompanha no outro canal, como eu falei no Comenta Léo Vascaína, sabe que era uma coisa que eu falei que poderia ser factível. E eu vou lançar um alerta nesse vídeo, fazer uma análise, falar sobre como esses times podem melhorar, porque se não mudar, vão sofrer na Série B. E a torcida Vascaína sabe muito bem do que eu tô falando e eu vou dizer aqui pra vocês antes. Antes, mandar aquele abraço pra galera que tá chegando agora, que tá conhecendo o nosso canal, muito obrigado. Se inscreve aqui, a gente traz análise, análise tática. Vamos trazer mais vídeos assim, onde eu vou conversar com vocês, falar sobre análise também e vou dar minha opinião tática também pra vocês. Mas olha, por que hoje, Léo, você vai falar de Vasco, Bahia, Grêmio e Chapecoense? Por quê? Porque são três times que vão pra Série B, vão pra Série B 2022, Vasco pelo segundo ano consecutivo, e eu tô vendo que tá faltando um time de muitas coisas. Vou começar falando pela equipe do Grêmio e a equipe do Bahia. Duas equipes que hoje, na minha opinião, não encaixam, na minha opinião, podem sofrer na Série B. Eu conheço um pouquinho de Série B, sei que a Série B pede um jogo muito mais físico, um jogo muito mais compactado. Não tenho visto isso nas equipes. O Grêmio trocou de técnico, mas não adianta você trocar de técnico e você não trazer peças pra que esse time chove. Eu vejo um Grêmio hoje que tem um meio de campo que é inoperante. Você não pode ter um volante que é um pouco pesado numa Série B. A galera sabe do que eu tô falando. A Série B, ela exige muito. Você não pode ter um time que não tenha um meio armador. E você não pode depender somente da criatividade de Hildo, de Janderson, para um time como o Grêmio. Ontem, o Grêmio contra a equipe do Mirassol, sofreu muito no setor de criação. O Grêmio só criava com a bola um pouco mais longa, saindo do Zeromel, saindo de outros equipes, de outros jogadores. A bola não passava pelo meio de campo e tentava criar jogadas. O Grêmio também não pode ficar somente dependente de uma bola na área para o Diego Souza fazer. Acho muito que erraram na contratação do Benítez e foi algo que a gente avisou. Eu falei aqui, o Benítez não é um jogador para se confiar. Passou pelo Vasco, foi um jogador que, infelizmente, não conseguia jogar mais do que três jogos seguidos por ter um problema físico. A musculatura do Benítez não aguenta isso. E acabou que o Grêmio está sofrendo o que está sofrendo. E eu acho que, se não mudar o elenco, se não calçar essa ideia da humildade e ver que precisa contratar jogadores com o perfil da Série B, vai sofrer para jogar. Outro exemplo é o Bahia. O Bahia, hoje, é um time que não encaixou e contratou até peças que eu acho que encaixaria, como o Luiz Henrique, como o próprio Dijal, uma jogadora que conhece a Série B. Mas o meio campo do Bahia torna a ser um pouco mais inoperante. A mesma coisa que eu falo da equipe do Grêmio, falta um 10 ao Bahia, falta um meio ao Criador. E não tem esse jogador do Bahia. E o Bahia, se não mudar, se não mudar essa característica de elenco, vai sofrer muito. O Bahia tem a mesma característica do Grêmio. O meio de campo que não cria e uma falta de combate. E aí o time acaba sofrendo. E eu acho que o Guto Ferreira é um bom treinador e tem que dar peças para ele, para que ele possa trabalhar. Se não abrir o olho, se não contratar jogadores, vai complicar. Sobre o Chapecoense, O grande problema da Chapecoense está muito no estilo de jogo. O Chapecoense já mudou de técnico, a gente sabe que não foi por querer, foi por uma proposta melhor. Mas a Chapecoense precisa entender o que ela quer na Série B. A derrota para o motoclube foi doída, mas a Chapecoense teve chance de matar aquele jogo. Precisa melhorar sua zaga, precisa melhorar seu estilo de jogo. Acho que é uma equipe que se aproxima um pouquinho daquilo que entende a Série B. Mas precisa entender o que a Chapecoense quer. Qual é o estilo de jogo? É o estilo de jogo reativo? É um time que vai pressionar em cima? Precisa saber. Se não mudar essa situação também, vai ter problemas na Série B. E aí eu chego para o Vasco da Gama, o meu time, o time que eu conheço, o time que eu estou vendo. E qual a principal reclamação do Vasco hoje? A falta de elenco. O Vasco hoje não tem meias que trabalham melhor ali pelo meio de campo. O Vasco sente muita falta do Yuri, não tem um volante que cubra o que o Yuri faz. E tem uma coisa que é imprescindível na Série B. Pontas com capacidade física, explosão. O Vasco não tem isso. O Vasco vai contratar agora o Eric, mas precisa disso. Vamos lembrar da Série B do ano passado, onde jogadores como Aleph Manga, que era jogador de explosão, que ia para cima, ia num contra um muito bom. Yuri Castilho, Vinícius. Jogadores que desequilibravam nisso. Vagninho. Então, a gente sabe, a Série B não quer pontas que vão driblar, que é jogadores com questão física. Então, acho que o Vasco precisa, nesse momento, trazer mais jogadores, mudar essa característica de elenco, encorpar mais, porque o Zé Ricardo é um cara que é estrategista. Mas se você não dá um elenco que ele possa trabalhar, vai acabar sofrendo mais uma vez na Série B. Então é isso. Agradeço a vocês. Tomara que eu tenha sanado todas as dúvidas. Se você tiver mais uma ideia de vídeo, manda aqui embaixo. A gente sempre vai estar fazendo isso durante a semana, falando um pouquinho da questão tática dos times, que isso é bom e traz mais didática aqui para vocês. Aquele abraço, muito obrigado. Compartilha muito. Se inscreve e deixa seu comentário aqui embaixo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!